Uma fiscalização foi realizada em alguns pontos da região central de Governador Valadares, onde vivem pessoas em situação de rua. As abordagens contaram com funcionários da Prefeitura e de equipes da Polícia Militar. Com o objetivo de fornecer ao município e instituições locais informações sobre a realidade dos moradores em situação de rua, servidores da Prefeitura de Governador Valadares, com apoio da Polícia Militar, se concentraram em um ponto da região central para realizar abordagens ao público. É uma força-tarefa envolvendo a Polícia Militar de Minas Gerais, envolvendo a Secretaria de Obras e Serviços Urbanos através do serviço de posturas e também a Secretaria de Assistência Social. Essa equipe que foi formada, esse conjunto que nós chamamos de Patrulha Social, vão fazer esses contatos, dialogar com essas pessoas, levantar suas informações pessoais, ajudá-las no primeiro momento, com identificação, documentação, o que nós pudermos fazer de imediato será feito, encaminhamento para a saúde. Mas o grande objetivo mesmo é termos esse banco de dados, esse conjunto de informações que nos ajudem a ajudar. De acordo com o secretário, pelos dados preliminares, há aproximadamente 700 pessoas que moram em situação de rua na cidade. O número de pessoas em situação de rua em Valadares é variável, uma vez que existe também um público flutuante, aquele pessoal que está de passagem, que tem um outro destino, mas que para por aqui, sonda o lugar, aprecia ou não, eventualmente segue destino, eventualmente retorna para a sua cidade, mas em Valadares em si, incluindo valadarenses e pessoas de outros municípios, nós temos aí em média um número aproximado de 700 a 750 pessoas. Esse estudo vai nos dar o número real. Colchões, cobertores e outros materiais podem ser vistos neste ponto de ônibus na Avenida JK, no bairro São Paulo. Na mesma calçada, a situação é semelhante. Os pedestres precisam se desviar para não pisar nos materiais. O dono parecia dormir em pé. Do outro lado da avenida, funcionários de uma loja retiram o lixo posto na calçada pelos moradores em situação de rua. Já na área central, um dormia tranquilamente na porta de uma loja. O secretário explica que existe um centro de acolhimento para esse público. Nós temos o centro POP, que está ligado à Secretaria Municipal de Assistência Social. Nós temos também áreas de acolhimento, o abrigo, onde eles são acolhidos, eles têm alimentação, têm cama, têm banho, com regras mínimas de convivência para que possa ter ali um controle para a qualidade e também para o zelo do equipamento público que está lá. Obrigado. 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 Obrigado.